Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição E aí gente, tudo bem com vocês? Cara, zoei a rita inteira Aqui quem falha é o Corvo E, manos, hoje a gente vai jogar O modo mais lindo, maravilhoso Que lançaram aqui no Modern Warfare E é o seguinte Esse modo se chama Crankhead Em inglês Que eu vou traduzir pra Cracudo Mas não é isso não Mas é como se fosse Mas é Cracudo Por que Cracudo? O que acontece nesse modo? Esse modo aqui é o seguinte Você matar um cara Você tem 30 segundos pra você matar o próximo Senão você explode Ou seja Não tem como camperar nesse modo Tipo, até que tem Inclusive já encontrei muito camper nesse modo aqui Mas Eles são mais escassos Que nos outros modos Entendeu? Querendo ou não Os outros modos tem muito mais camper Então Esse tá sendo o modo do Rush E tem um outro motivo também Que esse é o modo do Rush E que também ele chama-se Cracudo Que é o seguinte Quando você mata alguém Você tem um boost de velocidade Insano Cara É sério É muito, muito perceptível O seu bonequinho corre mais rápido Você carrega mais rápido Você mira mais rápido Até o strafe Olha só O tanto que eu vou rápido De um lado pro outro Com a mira puxada Isso aqui é insano Cara Então assim Esse é o modo dos Rushers Se você é rusher Venha jogar este modo E vamos todo mundo ser feliz Nesse modo aqui Longe dos campers Beleza? Então é isso aí Eu quero ver todo mundo Jogando essa bagaça Vamos lotar esse Esse modo aqui Porque cara Ninguém merece camper Tem sala que não tem como Então Pelo menos é uma coisa que Ajuda um pouco A galera que gosta de ruxar Eu fico assim Levemente triste Porque Esse modo Querendo ou não Ele é temporário Então a gente não sabe Até quando ele vai ficar A gente não sabe Se ele vai Voltar Então mano Aproveita Aproveita Essa bagaça Porque Tipo assim Eu acho que se fizer Muito sucesso Esse modo Se tiver muita gente Jogando Capaz que eles Tragam de novo Ou deixem muito tempo Então assim Acho que a melhor coisa Que a gente pode fazer É jogar esse negócio Aqui pra caramba Joga muito Isso aqui Porque se eles notarem Que tem muitos players Nesse modo Igual teve lá no No chute house 24 a 7 É bem provável Que eles não tirem Assim tão facilmente E outra coisa Que a gente pode fazer É reclamar muito Xingar muito No twitter Quando eles Tirarem esse modo Tô zoando É só uma expressão Porque Esses jovenzinhos De hoje em dia Jovenzinhos Mimimi Vou falar mais nada Que os caras Já tilta Xingar muito no twitter É uma expressão Não é pra você ir lá E xingar os caras No twitter não Foda Que eu tenho que explicar Até isso Mas É isso aí Vamos lá Tentar trazer Uns gameplays Vem aqui Toma safado Mano É muito rush Esse negócio aqui Cara É um rush Insano Vem Venha Errei Tem problema não Vamos levar mais Esse champs aqui Tô jogando de AX Porque os caras reclamam Ai Ai O povo só sabe Jogar de carro Ai Ai Mano Ô é foda Viu Eu vou Mano Eu tenho uma raiva Da internet Em alguns aspectos Que mano Você faz o bagulho Você nunca vai agradar Ninguém Eu nunca Tá errado essa frase Você nunca vai agradar Todo mundo Você faz o bagulho Mais massa Que dá Os caras acham Defeito E reclamam De alguma coisa Pô tem a gameplay Foda Lá no Shipment Os caras reclamaram Que eu tava usando Muito revólver Ai Gameplay de sniper Não é gameplay De revólver Ai Dei altas balinhas Lá de De Como é que é o nome Daquela bagaça MK2 Os caras Ai Sniper sem mira Não é sniper Porra mano Ai vocês Ai vocês Quer quebrar minhas pernas Vem Vou ter que trazer Umas gameplay de AX Aqui De HDR Metendo louco Nos malucos Né Porque senão Vocês não vão ficar Satisfeitos Mas relaxa Que vai ter Vai ter uns vídeos Muito loucos De AX50 E de HDR E de outras snipers O esquema Que eu tô fazendo É o seguinte Eu tô pegando Cinco mil kills Em cada sniper Do jogo Entendeu Todas as snipers Eu vou trazer Um vídeo De cinco mil Eu tô com quase Cinco mil Com a car Ai eu vou trazer Um videozinho Falando sobre ela Mostrando a classe E tudo mais Mas as outras Mas as outras Eu não vou esperar Tanto assim Não Pra mostrar As classes Se bem que Eu devo mostrar A classe antes E fazer o vídeo Depois E eu mostro A classe de novo Mas É basicamente Isso aí Esse vídeo aqui Era mais pra incentivar Vocês a jogarem Esse modo É Eu não vou tentar Fazer uma partida Muito fodástica Aqui não Tô só Jogando tranquilamente Porque Eu tô com outras Partidas fodásticas Pra postar Entendeu Então Não vem diminuir Nos comentários Nesse vídeo aqui não Que eu tô sem paciência Não entrei De férias ainda Inclusive Vou viajar Não sei se esse vídeo Vai sair Quando eu já estiver Viajando Mas eu viajar Dia 23 E aí mano Vou desligar Da internet Vou desligar Vocês não vão me ver não Sumi Eu vou postar Um monte de vídeo ainda Mas vou sumi Então Gente É isso aí Joguem esse modo Joguem esse modo Agora É sério É sério Beleza Então era isso O vídeo de hoje Dá um like E vai jogar esse modo Beleza Tamo junto Valeu Falou E fui